Música Convidamos os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 6 Queremos ainda saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus Atos 3, capítulo 6, Atos 3, versículo 6 Diz assim a palavra do Senhor E disse, Pedro, não tenho prata nem ouro Mas o que tenho, isto te dou Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda Essa foi uma experiência vivida por Pedro e João Quando foram ao templo orar E nós vamos ver aqui na palavra que Pedro e João Eles são tipo da igreja Da igreja fiel A igreja que vai ao templo A igreja que ora A igreja que tem uma experiência com o batismo, com o Espírito Santo Uma igreja que tem intimidade com Deus Uma igreja Que conhece os mistérios Porque ela tem o Espírito Santo Nela habita o Espírito Santo de Deus E Pedro e João Eles estavam ali naquele grupo Quando viveram a experiência do Pentecostes Eles foram cheios do Espírito Santo E a partir deste momento Eles saem Eles vão ao campo Para anunciar Aquilo que Deus Estava fazendo no meio da igreja Então Pedro e João Eles tipificam Uma igreja viva Uma igreja Onde Jesus tinha morrido Mas a promessa dele Tinha se cumprido no meio daquela igreja E eles estavam agora cheios do Espírito Santo E cheios do Espírito Santo Eles iam ao templo E ali encontraram um homem Um homem enfermo Um homem coxo Que por outro lado Mostra a situação Do homem na sua limitação O homem que não consegue Caminhar na presença de Deus O homem que está parado Um homem Limitado até mesmo Pelas suas razões Todo dia vivia Uma mesma vida Uma mesma experiência Vivia numa mesma circunstância Sem expectativa E sem esperança nenhuma Porque ele era Conduzido pelas pessoas A palavra fala Ele estava ali Porque ele era levado Pelas pessoas Ele não era levado Assim como Pedro e João Foram levados Pelo Espírito Santo Na sua caminhada Aquele homem era levado Por outras pessoas É como se ele Vivesse Ali Uma religião Na porta do templo Enquanto Pedro e João Iam ao templo Para entrar no templo E orar O coxo Ele ficava ali fora Vivia Vivia uma religião Sem vida Sem sinais Uma religião Que ele dependia Das pessoas Mas lá dentro do templo Jesus se revela O homem Na presença de Deus É onde o Espírito Santo Está revelando Jesus Para todo aquele Que se chega Ao pai A igreja Hoje A igreja fiel Ela tem o Espírito Santo Você Que tem buscado O Senhor Tem servido O Senhor Nós precisamos Ter todos os dias O Espírito Santo Nas nossas vidas Eles não tinham ali Pedro e João Falaram assim Nós não temos Prato e nem ouro Para você Ele estava esperando Receber alguma coisa De Pedro e João Não temos Prata Não temos Ouro Mas sobre eles O que eles tinham Era o poder de Deus E a redenção De Jesus Enquanto o homem Buscava algo Desta vida A mensagem deles A mensagem Daquela igreja Vamos dizer assim Era O centro Era Jesus A mensagem deles Era em nome De Jesus E a mensagem De Jesus É que coloca O homem No caminho A mensagem De Jesus É que transforma O homem A mensagem Do verbo É que dá vida Ao homem A ordem Ali deles Para aquele homem Era Em nome De Jesus O Nazareno Levanta Te anda Fala do dinamismo Da salvação Que a salvação Não é receber Uma benção E ficar ali Sentado Na mesma condição Não Não Ó Levanta agora E anda E ele fez isso Ele entrou Para o templo A experiência Que aquela igreja Vivia ali Ele passou Você parte Agora Meu irmão Minha irmã Você pode estar Estagnado Você pode estar Vivendo um momento De tribulação De aflição Às vezes Perdendo até O entendimento Buscando as coisas Desta vida Ou nesta vida Mas a igreja Fiel Ela não anda Por si só Ela é conduzida Pelo Espírito Santo E o Espírito Santo Ele quer conduzir Sua vida O Espírito Santo Quer conduzir O seu dia de hoje O Espírito Santo Quer te levar Uma experiência nova Hoje Deus quer conduzir A sua vida Para te usar Na obra dele Para ser um instrumento Nas mãos de Deus Deus quer fazer De você Um vaso De benção Seja parte Desta igreja Que é cheia Do Espírito Santo Seja parte Desta igreja Que tem uma experiência Com o Espírito Santo Que o mistério Está sendo revelado E que sabe Que Jesus voltará Para buscar o seu povo Amém Vamos orar Senhor Deus Nós te louvamos Te bendizemos Senhor Por esta manhã Na tua presença Senhor Porque viemos A tua presença Porque sabemos Que de ti Procedem as bênçãos Procedem O alimento Para nossa Os alimentos Para nossa alma Procede Aquilo que A nossa alma Anseia Diante do Senhor Por isso Te bendizemos E pedimos Receba Todos os atos Deste culto Receba as orações Que foram feitas E abençoa Senhor O dia de cada um Dos teus servos De cada um Dos nossos ouvintes Para que o nome Do Senhor Seja glorificado Neste dia Assim oramos E tudo te entregamos No nome de Jesus Amém Em teu nome Senhor Dizemos Que a graça Maravilhosa Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus Nosso eterno Pai E as doces Eternas Consolações Do Espírito Santo Esteja sobre esta igreja E sobre todo o povo De Deus Agora E para todos Sempre Amém Amém